Nos próximos dez dias, até o começo da segunda quinzena de julho de 2023, nós vamos observar uma atmosfera extremamente movimentada, complicada, tempestuosa e surpreendente no centro-sul da América do Sul. Padrões especiais da pressão atmosférica de ventos na Antártida e também na América do Sul vão fazer com que frentes frias e ciclones extratropicais passem no sul do Brasil, provocando grandes volumes de chuva que podem causar transtornos para a população, ventania, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Um evento de neve seria possível, mais provável no dia 13. No final da primeira quinzena, uma frente fria conseguiria levar alguma chuva para parte da região sudeste e quase nada na região centro-oeste. E a segunda quinzena de julho começaria então com a massa de ar polar muito forte, com potencial para provocar aí geada generalizada e temperaturas negativas nos três estados da região sul. Porém, praticamente todo o ar frio intenso vai ficar no sul do Brasil. Pouca coisa desse ar frio vai conseguir ser direcionado para o sudeste ou para o centro-oeste.